Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 21 de outubro, celebramos a memória de Santa Úrsula, uma virgem e mártir que viveu no século IV. Ela foi uma princesa cristã que sonhava em se consagrar a Deus, mas teve que enfrentar um casamento imposto por seu pai com um duque pagão. Ela pediu um tempo para se preparar e aproveitou para viajar pela Europa com onze virgens, suas amigas e companheiras. Ela tentou converter seu noivo ao cristianismo, mas não conseguiu. Ela também fez uma peregrinação a Roma, onde recebeu a bênção do Papa. Na volta, ela e suas companheiras foram atacadas pelos hunos de Átila, que as mataram por não se entregarem a eles. Úrsula foi degolada pelo próprio Átila, depois de recusar-se a se casar com ele, dizendo que já era esposa de Jesus Cristo. Que Santa Úrsula interceda por nós junto ao Pai Celestial e nos obtenha as graças que necessitamos. Amém. Sábado, dia 21 de outubro, dia de Santa Úrsula, Oremos. Ó Santa Úrsula, Virgem e Mártir, que destes testemunho do vosso amor por Deus até o fim, intercedei por nós junto ao Pai Celestial. Concedei-nos a graça de seguir a vossa coragem e fidelidade, renunciando ao mundo e aos seus enganos, e abraçando a cruz de Cristo com fé e amor. Vós que viajastes pela Europa com as vossas companheiras, inspirai-nos a sermos peregrinos neste mundo, buscando sempre a Pátria Celeste. Vós que tentastes converter o vosso noivo pagão, ensinai-nos a evangelizar com o nosso exemplo e com a nossa palavra. Vós que fostes amiga e conselheira de Santa Teresa de Ávila, iluminai-nos com a vossa sabedoria e a vossa santidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Com amor e fé, juntemos os nossos corações ao coração puro de Maria, a nossa Mãe Amada e a nossa Rainha Celestial, e oremos juntos a oração belíssima da Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Úrsula é um exemplo de mulher forte, sábia e santa, que soube seguir a vontade de Deus em sua vida. Ela nos ensina a amar a Deus com todo o nosso coração, a orar com fervor e confiança, a servir aos irmãos com humildade e caridade. Ela nos convida a nos unirmos a Jesus e Maria pelo Rosário, que é uma arma poderosa contra o mal e uma escola de santidade. Ela é também a padroeira dos passionistas, uma ordem religiosa que se inspirou na vida e na espiritualidade de São Pedro de Alcântara. Santa Úrsula, rogai por nós. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Tchau, tchau.